E aí, galerinha, aqui fala quem é o Kotaro Hitokiri para mais um vídeo aqui para vocês. Agora eu vou trazer para vocês esse jogo aqui que eu achei diferente e achei bem legal também. Esse Witchstrip, né, ele foi desenvolvido aí pela desenvolvedora, né, perdão, é, o Outnut, né, ou Outnut, não sei falar ao certo o nome, mas eu vou deixar as informações, como sempre, lá na descrição para vocês conferirem o nome do desenvolvedor do estúdio e também as plataformas. Estou jogando na versão de PC, tá, e parece, então, que esse aqui é o primeiro capítulo do jogo. Então, sem mais delongas, vamos lá? Vamos para a Jogatina. Beleza. Estou jogando na manete, tá, galerinha? Para ficar mais prático. Ó, já custei. Espada. Ok. Bom. Já tem uns pulos diferenciados. E aí, vamos lá. Bom, como eu estou na manete, são diferentes os comandos, né? Aqui esquiva, aqui esquiva... Aqui dá chute, aqui bate... Só decorando os comandos aqui. Bom, a música está massa, está da hora. Morinho! Ah tá, tem que bater... Ok, tem que bater e pular. Beleza. Vamos lá. Boa! Eu já vi um jogo similar a esse, nesse estilo. Ele é... Eu acho que eu vou trazê-lo para o canal também galera, para vocês verem como é que ele é. Não tem nada. Não tem nada. Vamos pegar aqui. Eee... Google eu quero pegar esse aqui e e bom parece que eu não posso pegar não sei por que é o certo Ah então eu não posso tomar um dano Beleza Boa é um só like aí né galerinha você tomar um hit aqui ó a música tá bem legal Aí eu nem vi cara E aí 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 Eu tô indignado que eu não posso pegar Sério que só pega pelo teclado Tá Tá deixa eu ouvir aqui a questão do gráfico aqui galerinha Textura, sombra, efeito Esse processamento aqui eu acho desnecessário Isso regaça muito o processador e pesa muito Vamos testar em 4K Vamos ver se dá alguma melhoria gráfica aqui ou se continua na mesma coisa É isso aí que regaça E aí E aí E aí É esse aí que regaça a gente Olha Não é Não deixou nem ver Nossa senhora Não dá nem tempo galerinha É realmente Não fez muita diferença não Vou voltar pra Pra esse aqui Pra gente ver se Melhora Sombras e efeitos Nem processamento Ok Vamos lá Bom Eu não consigo pegar esse aqui Não sei por que Deixa eu ver pelo teclado Não dá pra interagir aqui não Oi Ah Peraí Peraí Aqui bate Peraí Cadê as saquinhas Agora sujou a saca Agora sujou a saca Deixa eu entender Por que que as facas aqui não tá Não tá indo Acabou tudo nada Não consigo pão Não consigo Maravilha Hum? 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 Beleza? O que que é isso? O teleporte? Beleza. Pular e sacar a espada. Nossa. Não entendi muito bem porque tem que... Será que é mais fácil? Como assim cara? É difícil né? Os caras tem a mira perfeita. Isso. Só os like em. Desse jeito você me regaça. Ah. Não quero grudar na parede não. Caralho. Foi grudando na parede. Isso é estranho. Isso é estranho. Não entendi. Olha lá. Oh. É oi. Estou pulando parede. Olha aí cara. Complicado né? Complicadíssimo. É. Para pular tem que ter essa carnice. Não pode só pular aí. Normal não. Olha lá. É. Não pode só pular normal. Olha. Eu odeio esse negócio de pular viu. Olha lá. É uma carnice estranha de pular. Olha lá. É. O jogo já é difícil. Para quê? Tem que ter essas carnice pulando aí. Olha. Dá para você descer da parede? Dá para você descer? Desce da parede, pelo amor de Deus. Mas o que é isso, gente? O personagem ficou parado, travado, de carniça. Não tem outro jeito de pular, né? É, é difícil demais. É, é difícil demais. Nossa! Ela pula. Parece que está lenta. Ah... Carniça para pular, viu? Olha que carniça para pular. Nossa, cara. Que dificuldade para pular. É complicado, viu? A gente pula certinho. Ela faz de propósito e não foca no negócio. Vamos tentar pela amanecer? Pela teclada? Acho que pela teclada vai ter uma resolução. que... Nossa! Está aí pior. Está aí pior. Está aí pior. Está mal... Está mal customizado esse negócio aí, hein? Vou dar uma atençãozinha para esse negócio aí. Porque... Se o controle estiver ruim, hein? Não dá. tudo, ó. Olha. 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 E aí velho, larga essa parede, seu, tá namorando a parede, larga a parede, olha aqui galerinha ó, ela só encosta, ó, eu só ando perto da parede ela já gruda, ó, aí é foda né, pode encostar na parede não. Vai gostar de namorar a parede, cara que difícil pular esse aqui, meu Deus do céu, nossa esse dificultou o treino uma quantidade absurda. É, é difícil né, 20 kill. Ah velho, o outro do parrares, esse cara tem as miras perfeitas também viu. Não é, pula, pelo amor de Deus, nossa que dificuldade pra pular, cara. Ah, é difícil né, difícil, tá bem difícil viu. Carnice pra pular, meu Deus do céu, não tem muita paciência não hein galera, olha, olha, olha que carnice pra pular, olha. Pô meu pai amado, pula o trem certo, larga a parede. Nossa, fica namorando a parede. Nossa, vai gostar de namorar a parede. Vai, hein, pô. Vai, minha filha, vai. Vocês viram? A carnice, hein. Ahn. E é um pulo só, se errar, não volta. Consegue fazer dois comandos ao mesmo tempo. É, difícil, com um pulo só é difícil. Caralho, de mira perfeita, cara. Ela tem a mira perfeita. Vamos lá. Ela arruma uma confusão, cara. Nossa, pode bater uma vez só também. É, olha aí. Bate uma vez só, pula uma vez só. Esse pula é uma carniça, tá? Ah, agora que eu vi, galerinha. Se tiver a porcaria do boneco aqui do lado, você não consegue fazer nada. Você não vai pra frente, não vai pra trás. Aí é sacanagem, hein? Deixa eu até parar de falar, porque, nossa, a frustração é grande, tá? Olha essa carniça, cara, pra pular. Carniça pra pular um negócio simples. É, olha aí, não pula. Não pula. Não pula. Nossa senhora, não pula. Nossa, cara, que carniça pra pular. Meu Deus do céu. Não tem faca, não tem nada. Eu não tinha faca. Por que agora não tem as facas? Olha lá. Ela pula em cima da cabeça do carinha, mas não tem coragem. Nossa, que dificuldade. Olha lá. É uma vez só. Adianta. Nossa senhora. Olha lá. Não. É, olha aí, não pula. Não pula. É difícil demais. Tem muita paciência, né? Vamos jogar. Tem mais estressa pelo controle mal ajustado. O que é tudo. Olha esse vídeo. O controle tá muito mal ajustado. Vamos dar atenção pro jogo aí, né? Vamos dar uns updates aí pra melhorar isso aqui. Porque... O controle desse jeito aqui, ó. Ah, sabe aí? Que carniça. Pula, carniça. Bicho. Olha. Dificuldade pra pular uma coisinha simples, mano. Que isso. Ah, ela não vai, cara. Ela... Nossa, que dificuldade pra pular isso aqui. Meu Deus. Ah... Pula, carniça. É, a carninha, você não pula. Nossa, duas horas pra pular um negócio simples, cara. Olha aí. Não pula, cara. Olha lá. É só pular, velho. É só pular. Eu só quero pular. É, ó. É difícil demais. Puta, pariu. Ó, senhora. É, ó. O cara que fez isso aqui é muito filha da puta, né, velho? Não basta eu só pular do lado do cara não, olha aqui a carniça, larga, sai, parece que tem uma cola nessas paredes, tá vendo? Meu Deus do céu, por que que ela não... O problema não é a dificuldade, não é você morrer, o problema é os comandos aqui que tá cagado, os comandos tá muito ruim, olha aí, velho. Como é que vai jogar um jogo assim difícil que nos comandos tá tudo ruim? Ai! Ai, difícil. Olha lá. Difícil, né, cara, difícil. Um... Vamos lá. 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 Olha lá. Ela trava. Corta. Corta. Tá doido. Dificuldade, cara. A carnícia não pula. Olha. Olha. Meu Deus do céu. Que dificuldade para pular. Olha. Olha. Que dificuldade que eu estou sofrendo para pular uma coisinha simples. Olha. 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 90 mil. Olhaer. Aliás. Então ele obriga. Olha. Olha. Daí. Um segundo. Seja. Perciano. Apera. Vamos. É. Olha lá, é esse aí que mata a gente. Não tem jeito pra pular aqui, é uma carniça mesmo. Olha aí, olha aqui, olha lá, tá vendo? Não mata. Olha, eu prefiro pular em cima do cara do que... Não cara, pelo amor de Deus. Nossa, tem que pular, tá uma carniça. Nossa, ela travou nesse canto aqui que tá... Todas as gramas, ó. Nossa, cara. Tchau. 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 Não tem como, desse jeito não tem como. Atira! Que da puta! Ele não atira, que sacanagem! Olha lá, eles não atiram, olha! Tá vendo como é que é sacanagem? Só atira no que você vai pular, olha! Olha lá! Isso é vacaração, viu? Isso é vacaração purinha! Isso é vacaração! Ah! É A CIDADE DO C 분by A Viagem Pulo, Angre F NASA LOMA Pulo, comprime! Pulo e segmento. Pule, poussa! Pula! Pula, giro! Pula o lugar, pelo amor de Deus! Nossa, eu sento dificuldade pra pular, cara. Nossa senhora Pô, vão dar atenção jovem aí, né Vou acertar essa carniça aí, ó Ah, ia, ia, o cara, o cara se defende Respira Já não basta a dificuldade, né Não basta a dificuldade Ah Nossa, cara, não dá tempo de fazer nada Puta Puta que parei, que tron difícil, mano Com precisão Nossa, só mira perfeita Vamos lá 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 Complicado demais, viu Vamos lá Cretino Português Vamos lá 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 Olha lá Não mata Ela prefere pular em cima dele Do que pega aí O negócio Mas é forte, né Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vai Não vai Não faz nada Não adianta, se esquivar não esquiva, é o limite de movimento lá, eu vou fazer só 6 movimentos, não é esperar né. Ainda tem isso ainda, o limite de quantas vezes você pode bater. Tá lá. Tá lá. Meu Deus do céu, era só ela bater, era só ela bater. Ah, velho. Até ganha de no alto do cara, né. Insano essas dificuldades. Olha aí, eita. A porra não esquiva, não... A porra não esquiva, né. A porra não esquiva, né. Crescina. F space. Crescina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vira o porto na hora, caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não dá, não dá. Outras coisas dá pra tolerar, outras coisas não dá. Fica demais, tá louco. Olha. Não deixa a gente pular, cara. Que isso. É, não tem como, cara. Entendei a gente pular? Limitou os movimentos, ah lá. Não dá. Porra esquiva, cara. Ah velho, tá uma no cu, cara. Uma no cu mesmo, viu? Ó, tá raiva, viu? Esse jogo frusta pra caralho. Tá doido. Nossa, é muito desigual, velho. Não dá, velho. Porra do bicho esquiva. Será que ele tá esquivando, velho? Já tá difícil o negócio, velho. Ó, se errar, hit kill. Olha lá. Errar é hit kill. Vou errar nada, 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 nada. Ah, não tem como. Não tem como. Bom, galera. Então é isso aí. Eu acho que já deu pra ver o jogo. Já deu pra frustrar bastante. E quem quiser jogar esse jogo aí, boa sorte. é difícil ver. Eu não consigo jogar, não. Tá muito, muito difícil. Tá muito real. Eles têm que melhorar o controle. Tá? O controle não tá assim. Fluxo e cheira. Essa questão aqui de limitar o tanto de ataque. É, ó. Não faz nada. Limitou o ataque. O pulo tá uma porcaria. Ele tá travando em certo lugar. Colando na parede. Não dá. O jogo dinâmico. Rápido. Tem que estar preciso. Os comandos precisos. O jeito que tá aqui, infelizmente, não vou. Não posso recomendar esse jogo, não. Desse jeito, não. A não ser que jogue um update. Porque tá muito, muito, muito complicado. É legal. O gráfico tá bom. Tá bonito. A música tá bacana. Mas... Desse jeito aqui, galera, hein. Fica... Fica meio impossível, tá? Os comandos... Tá muito ruim. Os comandos. Os controles. Tá muito ruim. Pô, mas é isso aí. Kotaro Hitokiri. Saindo aqui. Falou. Até mais. Fui. Tchau, tchau.